Oi filhão. Oi. Tá com soninho? Ou tu tá com fome? Tu tá ficando com fome? Tu tá ficando com fome? É. Você não sabe se tu tá com fome ou com sono. Tu tá ficando mais gordinho, filho? Tá ficando, né? Esse rostinho tá ficando mais largo, né? É, né? É, né? É, né?